Vamos lá, o Fazenda Rancho Verde perguntou do código promocional da live, você tem algum código, alguma coisa? Qual que é o código promocional? Da live do... É esse, seu link, esse link fixado no topo é o código com 46% de desconto, clicou ali aquele valor já é o valor, aí o pessoal fala, pô Renato, mas acho que é 167, 100, alguma coisa... Não, eles falaram qual é o código promocional que pedem no fim do cadastro para comprar o Paper View, pergunta para o pessoal, às vezes tem um código no final. Não, não tem, não tem, não tem código promocional, isso aí às vezes código promocional, todos esses negócios que você vende, todos esses negócios que você vende, tem um espaço para cupom, entendeu? Não tem, é isso aí mesmo. Vamos falar da schedule, Renato, da agenda, então assim, amanhã... Pessoal, agenda de categorias para o Mr. Olimpia, o Mr. Olimpia começa amanhã, onde nós já temos brasileiros participando, e sábado são as categorias que faz parte do Ramon, Classic Physique, Zancanelli, Classic Physique, e a noite, e a categoria Open, onde nós temos Rafael Brandão, Vitor Boff, representando aí o Brasil. Ô, perdão, Classic Physique tem Júnior Javorski, Gabriel Zancanelli e Ramon Dino, tem o Javorski também. E amanhã tem améns também, améns e amanhã. Não, não, eu não falei ainda, eu vou pedir para você falar, eu só disse os principais. Amanhã, o que nós temos? Começa 9 horas da manhã, tá galera? 9 horas da manhã daqui de Las Vegas, são 5 horas antes. Então 9 mais 5, 14? 5 horas? Às 2 horas da tarde do Brasil, é isso? 2 horas da tarde do Brasil. Começam as prévias. Começam as prévias, é, as prévias. Quais as categorias? Então vai começar pela Fitness Olímpia, depois entra o 212, que aí já entra o Edu, já entra o Moraes, já entra o Coelho, os brasileiros e todos os outros atletas. Depois vem a Figury, a Women's Physique, a Miss Olímpia, que é a Bodybuilding Feminina, e a Wellness para finalizar essa primeira linha de pré-judging. Lembrando que vai começar às 9 da manhã daqui, galera. 2 horas da tarde do horário BR. 2 horas da... do horário BR, tá? Isso daqui... As finais começam que horas, Mauricião? Às 6 da tarde daqui. 7, 8, 9, 10, 11. Então é o seguinte... E esse link já cobre tudo? Tudo, tudo. Dos dois dias. Dos dois dias. Dos dois dias. Ó, 6 da tarde, Mauricião? 6 da tarde daqui. 7, 8, 9, 10, 11. 11 horas da noite. Então é o seguinte... Sexto e sábado você tem uma balada com a gente, a balada do Mister Olímpia. Vai começar às 11 e vai correr a madrugada. E vai ser muito divertido. Então sexto e sábado não parque compromisso que a balada é com a gente e vai ser emocionante. E aí nas finais muda um pouco, tá? Muda a ordem e tem um... Acrescenta mais um, né? Então, nas finais vai ter... Vai começar pela 212. E aí nesse meio tempo entre a 212, a Fitness e a Figury, começa a entrar os Opens. Então os Opens eles não entram de uma vez tudo e acaba. Eles entram. Então tipo, faz a apresentação dos Opens. Aí todo mundo sai. Aí vai lá, entra uma outra categoria. Aí depois entra os Opens de novo, confronta. Faz a apresentação individual. Então no meio da final... Eu acho que não tem a apresentação individual, né? Não, na final apresentação... Mas aí eles entram, fazem a apresentação... Sim, é só no sábado, só para os finalistas. Então vai ter isso daí. Então normalmente eles fazem isso. Não sei se amanhã vai ter muita atleta das outras categorias. Se vão manter, mas normalmente tem. Então não perde tempo, tá? Não bobeia. Vamos ter. Vai começar pela 212. Fitness, Olympia, Figury, Women's, Miss Olympia, a Wellness e o Prejudging da Open. Então a Open são os dois dias, Renato. Tanto na sexta quanto no sábado. É só para a galera entender aqui, ó. O que o Maurício não está querendo explicar é o seguinte. As categorias... As demais categorias de sexta-feira, elas têm prévia de manhã, final à tarde. Então, por exemplo, amanhã nós saberemos que classificação terá Eduardo Correia, Felipe Moraes e Lucas Coelho, por exemplo. Prévia de manhã, finais à tarde. O Wellness também. O Wellness, todas as categorias femininas. Então, por exemplo, na Wellness nós temos... Tirando só o biquíni. Do nosso time, porque eu não vou conseguir lembrar das mulheres, porque existe uma constelação de atletas brasileiras na Wellness. Mas vamos falar do nosso time. Angela Borges, Isa Pereira e Nádia... Qual o nome da Nádia? Nádia Moreira. Nádia Moreira. São as três atletas que estão competindo na categoria Wellness. Que escalação. Temos três, só na Wellness. E três atletas que têm potencial para serem grandes finalistas, tá? A Nádia, o Horse Sport fala por mim, a Nádia é um fenômeno. Ela nunca perdeu. Nunca perdeu, né? Nunca perdeu, né? É, na NPC não. Embora que a gente... Ela competia em 2015, né? Nunca tinha ganhado. Vamos falar de NPC, né? Nunca tinha ganhado. Aí na NPC, agora na minha mão, nunca perdeu. Horse Coach. E aí, então, legal, agora... É o Coach Pocotó. A Open é a única categoria do Mr. Olimpia que o atleta tem que ficar pronto dois dias. É para ver quem é bom de verdade mesmo. É, cara. E normalmente melhoram muito no segundo dia. Você citou a Men's Physique na sexta? Não. É que você falou que tem a Men's Physique também. Não. A Men's Physique é sábado. A Men's Physique é no sábado. Aí na sexta-feira, você tem o pre-judging, ou seja, a primeira parte que são as prévias da Open na sexta. Então, Rafael Brandão vai subir sexta, Vitor Boa vai subir sexta. E sábado, as finais, será no sábado. Só a Open. Agora, Classic, Ramondino, Gabriel Zancanelli e Júnior Javorski. Prévias no sábado de manhã. Finais... Perdão, não é sábado. Prévia, sábado de manhã. Finais, sábado à tarde. Mesmo horário, tá? Hã? Mesmo horário. Men's. Diogo, Kaique, Vinícius... É de Palmeira. É de Palmeira. Vitor Chaves. Esqueci de alguém? Não. Se eu esqueci, me perdoem. Prévia de manhã, finais à tarde. Falou. Falei. É de Palmeira. Prévia de manhã, finais à tarde. Legal? Vocês precisam acompanhar. Biquíni. Prévia de manhã, finais à tarde no sábado. Comprem o Pay Per View e assistam de forma original com alta resolução. Eu sei que vai ter um ou outro canal cabrito aí, mas não se compara à resolução. Pô, Renato, mas esse valor é caro pra mim. Pô, junta dois, três amigos, entendeu? Faz ali um racha. Porra, sexta e sábado à noite, velho. Pô, sexta e sábado, se junta. Vai ser um baita de um rolê. Vai ser o nosso rolê juntos. E nós estaremos juntos. Eu vou estar lá com vocês. É o nosso rolê. Vamos fazer o nosso rolê juntos. Legal? 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 Legal?